Durante as 24 horas chegou uma proposta, que é uma readequação salarial, no qual se foi tirado um valor que era justamente do extra, do plantão extraordinário no qual nós vendemos a nossa folga de estar em casa e estamos aqui servindo a população para poder ser repassado por base. Então, foi mais ou menos uma troca. Mas a grande vantagem é, porque esse base vamos levar para a aposentadoria. Era basicamente estas as reivindicações do efetivo? Não eram justamente as reivindicações, nem os valores que nós desejávamos. Foi justamente o meio termo. E como sabemos, em uma conversação, ninguém vai levar sempre no topo. Não é o que essa guarda merece, mas justamente hoje vai dar para assinar algumas percas. Foi dado um prazo, já passou a valer inicialmente? Segundo o memorando que me enviaram, tem efeito para o dia 1 de janeiro de 2023. Só que essa lei ainda não foi para o poder legislativo, para a Câmara de Vereadores, para poder ser votada. Então, por isso, deve ter efeitos retroativos após a votação. Esperar que seja cumprido por parte da gestão pública. É, justamente, Paulo, porque estamos prendendo justamente a lei, a munição da lei, para poder mandarmos para o nosso jurídico, o setor jurídico, para poder ver se está realmente de acordo com a lei e a gente poder assinar e, posteriormente, a gente começar a receber essa readequação salarial. Obrigado, professor, eu sou para com a imprensa. Bom, a gente vai manter a população informada. A guarda fez essa paralisação da advertência, 24 horas. Foi atendido, em parte, por parte da gestão pública, mas a guarda está na rua, presente, trabalhando dia e noite, combatendo a criminalidade em Santa Cruz e no Capo Paribas. Graças a Deus, né? Como ser visto aí nos últimos três dias aí, como costuma se falar no termo aqui, o pau está queimando, está certo? Está queimando a lenha, está vendo aí, estamos tendo ocorrência. Vamos agradecer aos grupamentos aí que estão na rua novamente, para poder trazer a paz e, justamente, a seguridade para dentro de Santa Cruz do Capo Paribas.